Mas eu queria te perguntar, você... Todo mundo tem aquele seu data-taxi, né? Aquele momento que você tenta ali botar, sei lá, o termômetro na boca do povo, aquele feirante, aquele prestador de serviço que você pergunta, vai botar em quem, vai botar em quem? Você é do seu feitivo fazer isso também? Porque eu gosto de fazer e eu tenho ouvido, pelo menos aqui em São Paulo, uma resposta meio misturada. Vejo muita gente falando que vai botar no Ciro. É mesmo? Muita gente falando que vai botar no Ciro. Porque o Ciro, ele surge, né? Embora eu saiba que o que o Ciro apresenta culminaria com a destruição total da economia brasileira. Total. Mas você não sabe do que você está falando, para lá um pouquinho. Esse projeto desenvolvimentista dele não dá certo. A gente já falou, Subir, você acha que é como se fosse um anabolizante na economia? Lógico, num primeiro momento, porra, pungiante. O pingo vai para a casa do caralho no primeiro ano. Mas depois a broxa. E depois para você manter a máquina? Cara, o custo, o gasto com o pessoal já é a segunda maior despesa do Brasil, cara. Mas isso é interessante, Pedro. Você realmente tem ouvido gente falando que vai botar no Ciro. Tem. Porque o pessoal não quer nenhum nem outro. Esse pessoal, você diz esse bloco aí. A maioria do Brasil não quer nenhum nem outro, né? Você afirma isso? É assim, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, Marinho. Porque as pessoas sabem do passado do PT. Sabem. Sabem que se o PT voltar, não sai mais. Não sai mais. Não vou largar o osso. Fizeram a escolinha direitinho, né, meu irmão? Eles não vão negligenciar mais a força das redes sociais. De forma alguma. E essa galera está muito decepcionada com a realidade em que vive. Não vou falar, não vou pessoalizar, não está decepcionada com o Bolsonaro. Não. Com a realidade em que vive. Ok. E aí eles buscam o quê? Uma outra alternativa. Aí eles olham na pesquisa, caralho. Porra, tem um maluco aqui que leva a gente para a montanha. Tem o André Janones que, porra, meu irmão. Pelo amor de Deus. Aí tem aqui a Simone, o quê? Não sabe nem falar o nome da mulher. Caralho. Aí eu vou no Ciro, porra. E aí o Ciro vem batendo em um, batendo no outro, batendo em um, batendo no outro. E, de certa forma, ele acaba personalizando o desejo da galera que quer bater nos dois também. E quem não é muito atento ao Ciro Gomes, compra o discurso dele que é uma maravilha. O cara é o rei da oratória, porra. O cara é máquina. O cara é monstro. Monstro. Então, muita gente está comprando. Muita gente me pergunta, porra, por que você não dá uma chance para o Ciro? Eu falei, porra. Inviável? Inconcebível? Inconcebível, cara. Esse projeto dele, de tudo que a gente não precisa é mais intervenção estatal nas coisas, cara. Pelo amor de Deus. Essa é uma das grandes origens das nossas mazelas, é a intervenção estatal na porra toda. Tu encararia um debate com ele? Sim. Oxe, porra, para amanhã. Agora. Pode ser depois do Marçal. Eu acabo com o Marçal 10 horas, se ele quiser chegar lá no Vilela 10 horas, eu já engato no Ciro, já rebento dois de uma vez. Tchau.